Música Com os presidentes de partidos que integram esse bloco, eles não descartaram a possibilidade também de dialogar com o grupo de Rui Costa. Esse é o sentimento do bloco também? Esse é o sentimento do bloco, nós vamos conversar com todos. A nossa ideia é a construção de um processo e de um projeto político novo para a cidade de Salvador. Independentemente de quem seja o candidato, independentemente desse grupo ter um candidato, ou independentemente de quem nós vamos caminhar nesse processo político. O que nós queremos é respeitabilidade, que cada um desses partidos sejam ouvidos. Através da minha pessoa, você vê que cunho de responsabilidade. Eu vou falar pelo MDB, vou falar pelo PTB, vou falar pelo Solidariedade e vou falar pelo PSC em Salvador. Então aumenta hoje a minha responsabilidade como presidente da Câmara Municipal de Salvador, mas principalmente como um público. Uma responsabilidade ela se constrói com a vida e a vida ela é demonstrada por gestos. E esses são gestos. Quem dá gestos, quer gestos. E hoje eu recebi o gesto desses quatro partidos. Para quem não acreditava, pode botar aspas aí, que esse grupo era um grupo fortalecido, coeso. Hoje está aí a consolidação de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí há dez meses à frente da Câmara Municipal de Salvador. A atuação se limita a Salvador ou vai para o interior também? Não, vamos para o interior também. Nós vamos para o interior. Inclusive na mesa hoje já foram discutidas outras composições para o interior do Estado. Coincidentemente o vice-prefeito Bruno Reis está aqui hoje. Vocês já conseguiram marcar alguma reunião aí? Vocês dois? Sempre conversando com o vice-prefeito Bruno Reis. Amigo, coincidentemente hoje. Ele chegou aqui no restaurante e nós estabelecemos essa união, essa junção. Mas sempre que for convidado estarei com o vice-prefeito Bruno Reis. Ele já sabia dessa união? Não sei, não sei. Eu particularmente não sei. Inicialmente foi formado com quatro partidos, mas a expectativa de... Outros partidos venham. Mas dois partidos? Possivelmente. Qual os dois partidos? No momento certo. No momento certo, sem saber não, porque senão você sabe que as forças ocultas começam a trabalhar. Por que esse grupo deu certo? Porque nós trabalhamos com decência, com sigilo, com privacidade, guardando as relações. E todos estão aqui, estabelecendo aquilo que nos comprometemos. Mas partidos de centro-esquerda ou centro-direita, quais são os dois partidos? Como nós estamos numa nova fase da política, todos esses partidos aí, os que possam vir, podem ser partidos à base do prefeito Assemineto, do governador e Costa. Nós temos o lado da cidade. O que queremos é pela cidade. Nós vamos buscar por isso, continuar lutando por isso.